e muito bem vamos falar do pepe aqui diz aqui né pepe aí atraindo grandes investimentos e tudo mais temos que observar aqui né cenário do mercado vem o melhor é de recuo né o mercado onde tava com a capitalização global de 1,19 trilhões recuou para 1,18 coisas leves daqui a pouco vai voltar as atividades em relação a volume pepe vem descendo aí né a normalidade aquela variação e pepe sempre anda se encontrando o gráfico ainda é muito interessante e pepe deve dar os sinais né para buscar os próximos caminhos tá estamos observando aqui bastante atento né ele que ainda não chegou a derreter tudo que geralmente o povo derrete tudo trabalha lá embaixo durante um tempo e volta né pepe realmente recuou e mostrou uma força impressionante agora vem segurando a medida do possível aguardando Bitcoin essa é a força agora que movimento pepe pepe virou uma espécie de Bitcoin barato né barato ali para o povo vão tirar um lucro mais rápido então o povo fica ali acumulando só a gente tá esperando Bitcoin avançar a medida que o Bitcoin avança o pepe começa a avançar os investidores começam a chegar e quem vai chegando antes vai lucrando de maneira mais rápida já que pepe tem tendência a receber as melhores ou as melhores não as maiores uma das maiores não do cenário né tem mais baleias gordas né baleias aí carregando milhões de dólares né e a tendência do pepe é essa vamos ficar observando qualquer notícia voltaremos em primeira mão para você ouvir E aí E aí E aí